Quem é você? Bem, eu sou Joel Ramalho Júnior. Nasci de Minas Gerais. E o meu nome já vai dizendo logo que o meu pai era o Joel Ramalho. Falar um pouquinho do meu pai, porque eu considero que o meu pai foi um visionário muito acima do seu tempo. E um camarada que discretamente, dentro do jeitão dele de ser, contribuiu bastante para este país. O Joel Ramalho, meu pai, ele era engenheiro, civil e eletricista. E naquele tempo não havia um curso ainda de metalurgia. E o Brasil era totalmente dependente neste campo. Ele importava aço, importava motores, importava peças, importava tudo. E quando, logo com a questão da guerra, sumiu. As importações pararam e nós tivemos que nos inventar. E pouca gente conhecia o assunto. E ele se dedicou a estudar este assunto bastante. E se tornou uma pessoa, inclusive, ele participou da fundação da usina COZIPA em São Paulo. Que foi a segunda maior usina metalúrgica do Brasil. Inclusive, da CSN, da Siderúrgica Nacional. Há um tempo atrás, até curiosamente, eu estava consultando a internet. E resolvi perguntar para o Joel Ramalho Júnior. Para saber o que tinha a meu respeito. E a gente fica surpreso. Porque qualquer coisa que saiu escrita em algum lugar, aparece em poucos segundos lá na frente. De repente, apareceu, eu resolvi tirar o Júnior para ver se ampliava o campo. Porque muita gente nem sabe que eu sou Júnior. E apareceu a foto do meu pai lá num grupo. E eu falei, ué, mas pô, a internet não é do tempo dele. É porque era o cinquentenário da fundação da COZIPA em São Paulo. E estava lá o Joel Ramalho como um dos fundadores. E é curioso porque ele nunca usufruiu muito dessas coisas. Ele não era um camarada que batalhava pelas suas vitórias financeiras. Não, ele gostava da área técnica, do isso. Ele depois foi trabalhar na elevadores Atlas. Ele era professor em Minas Gerais, né? Quando eu nasci. Nós morávamos em Juiz de Fora. E, normalmente, os que nasciam nos meses de férias, nasciam na fazenda do meu avô. Que era o meu caso, que nasci em dezembro. E aí, depois ele resolveu... A situação de professor estava muito dramática. Ele já estava com muitos filhos. Ele teve sete filhos, no fim das contas. E o professor ganhava mal. Ele resolveu vir para São Paulo trabalhar com a metalurgia. E foi trabalhar na fábrica de elevadores Atlas. Que era uma fabricazinha pequena. Que comprava os motores. Comprava os perfis. E fabricava e montava os elevadores Atlas, famosos. Na época, ele acabou ajudando a fundar o grupo do Atlas, dos vilares. Que são aços vilares. Aços vilares é, hoje, muito maior do que a elevadores Atlas. É uma potência que faz motores, faz forward. Produz ferro, produz coisas todas. E ele estava lá nesse momento. Eu me lembro que a gente tinha um tratamento, assim, muito prestigiado. Porque o doutor Luiz Vilares, que era o presidente da empresa, ele cedia, por exemplo, a casa dele na praia, para a gente passar as férias lá. Alguns dias tinha barco, tinha coisas. Era uma festa, era uma delícia. A gente passando as férias na casa, duas semanas, lá na casa dos vilares. Que era completamente fora dos padrões possíveis para o engenheiro ali. Mas o pai nunca teve problemas, eu diria assim, de ganhar dinheiro. Ao contrário. Só que ele não fazia questão de acumular nada. Ele ia levando a vida dele e fazendo a coisa crescer. Bem, então, eu nasci em, morava na época em Juiz de Fora, nasci numa cidadezinha pequena que era na fazenda, que era Tomos do Carangola, lá no interior de Minas Gerais, e fiquei lá em Minas até os quatro anos de idade. A gente se mudou para São Paulo quando meu pai resolveu trabalhar na indústria, deixar de ser professor porque estava difícil a coisa. E aí, eu fiquei em São Paulo dos quatro até os trinta e três anos. E é curioso porque esta etapa da vida parece gigantesca em relação... Quando você começa a lembrar o que aconteceu na sua vida, parece que foi quase tudo ali, né? Eu já estudo há mais tempo no Paraná do que o tempo que eu fiquei em São Paulo. No entanto, lá em São Paulo foi toda a minha vida estudantil, minha vida universitária, minha vida esportiva, tudo isso. Quando eu vim para Curitiba, já era para a terceira idade, digamos assim. Eu já vim para cá. Mas a gente, eu me casei, e ao contrário dos casamentos comuns, que a gravidez demora mais ou menos uns nove meses, a minha mulher levou seis anos e nove meses para ter o primeiro filho. E foi a Regina, e a gente achou que ia ser a última, porque ela tinha tratamentos, dificuldades e tal, mas um ano e três meses depois nasceu o Renato Ramalho. Você é em Curitiba? Eu já estava em Curitiba quando o Renato nasceu, mas ele foi nascer lá porque todo o acompanhamento da gravidez, que era meio complexo, estava sendo lá. Então ele nasceu em São Paulo, mas foi nascer e cinco dias depois já estava vindo para cá e mora em Curitiba desde então. Depois disso nós tivemos mais dois filhos com essa minha primeira mulher. e a minha vida tem uma história um pouco, um pouco novelesca, porque eu já estou no meu terceiro casamento. Eu fiquei viúvo do primeiro, casei uma segunda vez, depois me separei, agora casei uma terceira vez, e eu tenho um quinto filho. Bem, na parte lá em São Paulo, eu estudei no Colégio Batista Brasileiro, que era perto da casa que meu pai tinha comprado lá, e eu comecei a fazer esporte na ACM. A ACM foi, aos 14 anos eu comecei a fazer esporte de uma forma organizada, porque todo mundo joga seu futebolzinho, essas coisas, mas lá na ACM a gente fazia ginástica, fazia coisas, preparava um pouco, e lá se eu jogava vôlei, basquete, futebol do salão, aí tinha os esportes de mesa, pingue-pongue, uma série de outros assim, e então era uma atividade bastante agradável, bastante complementar, assim, ao estudo. E eu fui, aí o Colégio Batista tinha umas quadras abandonadas lá, e eu me lembro que fui um dos, do re-introdutor do esporte no Colégio Batista, porque tinha aqueles, imagina aquelas quadras, basquete com as tabelas estragadas, sem redinha, o aro torto, a gente deu uma arrumada em duas ou três quadras, e começamos a treinar lá dentro, com o pessoal, e acabamos formando um time muito interessante, porque era um time que jogava todo dia, e tinha uma coisa, uma coisa curiosa, o Colégio Batista tinha um internato feminino, era só para moças, e essas moças, no fim de semana, só saíam se viesse o pai, ou a mãe, ou um parente autorizado, te dá-la para um passeio, para uma coisa assim, então, haviam cerca de quatrocentas meninas dentro do, 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 do colégio no fim de semana, e quando a gente fazia jogos, que em geral eram no sábado, da tarde, nós tínhamos uma torcida espetacular, as meninas, eram os heróis das meninas, jogando voo de basquete e tal, e os times acabaram ficando times eficientes, os times do Colégio Batista, e com isto, depois, aos 17 anos, eu comecei a jogar voleibol, numa equipe que se chamava Adamos, o Adamos era um clubezinho formado, na casa de dois amigos, e este clube cresceu, e chamava-se Clube Adamos de Voleibol, isso era até um certo orgulho, era um dos poucos clubes que tem o voleibol no nome, quase sempre são clubes de esporte, de regatas, de futebol, e o Adamos era um clube de voleibol, e o Adamos, na década de 50, na década de 50, foi seis vezes campeão paulista, disputando algumas vezes com o Pinheiros, a maioria das vezes com o Paulistano, e outras vezes com um time, um time até meio ali da vizinhança da região metropolitana, mas ele ou era campeão ou era vice, e então em dez anos ele ganhou seis campeonatos. Em função disso, aí eu acabei sendo convocado para a seleção brasileira de voleibol. Então, em 1956, eu fui convocado e fui julgar um sul-americano. Até esses episódios do treinamento também são curiosos, porque eu me lembro que quando eu vi a convocação, eles tinham convocado 15 pessoas só de São Paulo, porque cada federação indicava aqueles que queriam que fosse para a seleção. Fizeram profissionais no século ou eram amadores ainda? Eram totalmente amadores, é. O Adamos, ele inclusive, havia já um negócio que o pessoal chamava de amadorismo marrom, que alguns clubes pagavam alguma coisa para alguns jogadores. Mas o Adamos era feito por uma série de amigos ali, e não tinha nenhum patrocínio, não tinha sede, não tinha nada. A única quadrazinha que existia é que entre dois deles tinham um recuo de três metros até o muro, eles desmancharam o muro, e a rede prendia nas casas, ficava uma quadrazinha de seis metros, que era muito menor do que a quadra oficial, era boa para jogar dois contra dois, ou até quatro contra quatro no máximo. Depois disso a gente conseguiu o colégio Dante Alighieri, a gente dava aula de vôleibol para os times do colégio, e eles cediam a quadra para a gente treinar. A gente treinava em geral três vezes à noite, segunda, quarta e sexta, lá no colégio Dante Alighieri, e o time Adamos conseguiu não só ser esse número de vezes aí campeão paulista, como ele foi o primeiro campeão brasileiro de clubes. Naquele tempo só existia campeonatos brasileiros de seleções, seleções paulistas, mineiras e tal, e foi o primeiro campeonato oficialmente válido com o brasileiro de clubes, porque depois era por aberto, quem quisesse se inscrevia, não havia uma prévia, não havia uma liga, nada disso muito organizado. Mas a final deste campeonato foi contra o Fluminense, onde haviam quatro titulares da seleção brasileira. E o Adamos ganhou o campeonato, daí a repercussão nós tivemos, que eu acabei sendo convocado, depois mais tarde meu irmão foi convocado também, e a gente jogou bastante, foi bem interessante. No vôleibol eu joguei primeiro um sul-americano, depois eu joguei dois sul-americanos, um no Uruguai, outro em Porto Alegre. Depois eu joguei um pan-americano em Chicago, nos Estados Unidos, eu joguei Mundial em Paris, eu joguei Universidade também em Paris, eu joguei os Jogos Luso-Brasileiros, que foi em Portugal, e joguei um outro torneio que os franceses inventaram, que eles denominaram Torneio dos Três Continentes, porque o vôleibol na França era incrível, eles tinham quadras lá com 15, 20 mil lugares, e encheiam todos os jogos de francês lá pagando para assistir. esses campeonatos, então o campeonato dava lucro para eles, eles viviam inventando campeonatos, tanto é que eu fiz lá a Universidade, fiz o Mundial, e fiz depois o Saltaneiro de Continentes, sempre em Paris, porque eles conseguiam promover o campeonato, sem muito alarido, porque a gente nem via muito divulgação nos jornais locais lá, mas todo mundo aparecia, e havia público, e havia um movimento grande disto. Então, essa passagem do vôleibol coincidiu com a minha vida universitária, eu estava, na primeira viagem, eu estava no segundo ano, eu viajei no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano, e a gente ficava, em geral, os meses de julho eram meses de férias, e a gente ficava treinando no mês de julho, e os campeonatos eram em agosto, porque é o verão do Hemisfério Norte, onde acontecia a maioria dos campeonatos. Até hoje, os grandes eventos são, mais ou menos nesta época, Olimpíada e Mundiais e coisa, e a gente jogava, depois ganhava uma passagem de volta, e ficava passeando na Europa por conta própria, e na Europa conseguiam ainda ficar uns 30 dias lá, na base estudantada, com carro alugado, e gastando o mínimo, assim, e conseguia ficar um mês lá, bem com gasto médio, me lembro da faixa, na ordem de 10 dólares por dia, e isso incluía alimentação, hotel, automóvel, tudo. Na época, o dólar tinha um poder de compra maior, mas eu digo, mas é porque a gente também, com um carro, sabia que podia ficar num hotelzinho lá, no canto da cidade, comprava, fazer uma refeição, que era feita de coisa que a gente tinha comprado na feira, fim de feira, né, que você chamava. Hein? No fim da feira, que vocês pegavam umas frutas. É. Fim de feira, a gente ia lá, e comprava baratinho ali e tal, mas era muito divertido. E... Os seus 21 anos, mais ou menos. Eu, com a primeira convocação, com 21 anos. Depois eu joguei até os 30. Jogos Luso Brasileiros. Depois eu já joguei até 34 na Seleção Paulista, mas eu não dava mais tempo de sair. Mas a faixa já tinha alguma gratificação? Não era totalmente amadora? Não, era mais do que amadora ainda, porque no nosso clube a gente precisava fazer uma vaquinha para comprar a bola. Quando a gente ia ter o uniforme, não tinha que pegar o uniforme no clube, não existia o clube. A gente tinha que mandar fazer, e todo mundo falava, vamos fazer tanto, aí mandava fazer ao mesmo tempo, dividia o custo disso. No Adamos, né? Na Seleção, não. Agora, na Seleção, não. Na Seleção, a gente recebia o uniforme, recebia a viagem, recebia... Não tinha nenhuma bolsa adicional, mas a gente viajava por conta deles. Então, todas essas viagens internacionais, eu realmente não paguei nada. Eu sempre convocado pelo representante do país, né? E até no Mackenzie, eu me lembro que a gente, quando voltava, recebia a correspondência do Ministério. Estudou no Mackenzie de São Paulo? Formei na arquitetura no Mackenzie de São Paulo. Do lado do Rio Branco? É. Do Rio Branco? É ali na... Indianópolis. Indianópolis. E, na época, o Mackenzie tinha um curso de arquitetura e a FAO, que é o outro curso de arquitetura forte de São Paulo, era um pouco mais antigo do que o Mackenzie, ele ficava, assim, a uns 50 metros. E nós tínhamos uma situação curiosa, porque o nosso... o nosso diretor era o Cristiano Stockler das Neves. era um arquiteto importante, era um arquiteto importante, famoso, e ele achava que a arquitetura tinha que ser neoclássica. e aos 50 metros da gente existia a FAO, cujo professor, digamos assim, o professor mais importante da FAO, Vila Nova Artigas, que aliás é curitibano, ele era um dos fortes da arquitetura moderna. Então, a FAO era outro discurso, e estava ali a 50 metros, a gente tinha uma inveja deles tremenda, porque nós ficávamos, nós tínhamos muitos exercícios de arquitetura analítica, história da arte, e tudo baseado no aprendizado dos clássicos, das coisas, e a gente, e o Cristiano Stockler das Neves, que dava aula de projeto no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano, a gente até dizia que ele era descendente direto do abominável Homem das Neves, os dois tinham o mesmo sobrenome, Cristiano Stockler das Neves. E aí ele exigia que fosse feito um estilo. Eu cheguei a desenhar lá no segundo ano, uma loja usando a ordem jônica, aquela das volutos e tal. Então, você tinha todas as regras lá dessa ordem, que é o diâmetro da coluna, tem que ser tantas vezes a altura, o espaçamento máximo é alguma coisa de seis a sete vezes, a altura, era tudo cheio de regrinhas. E a gente achava que aquilo não servia para nada. E é uma coisa curiosa, porque depois a gente descobriu que até servia. Porque alguns anos depois, uns dez anos depois de eu me formar, quais eram os professores da FAO, que era a escola que praticava arquitetura moderna como princípio e que, no nosso entendimento, estava perfeitamente atualizada, era contemporânea. Os professores da FAO, uns dez ou doze anos depois, eram Eduardo Nis de Mello, formado no Mackenzie, Fábio Penteado, formado no Mackenzie. Paulo Mendes da Rocha, há uns poucos anos, três ou quatro anos, ganhou um prêmio Pritzker, que é o maior prêmio da arquitetura internacional. Só dois brasileiros conseguiram isso. E ele, formado no Mackenzie, dava aula também lá. Pedro Paulo Saraio, que também ganhou muitas coisas, arquiteto importantíssimo, formado no Mackenzie. Então, aquele conhecimento, aquela prática do exercício clássico e neoclássico, ele acaba servindo pelo seguinte, toda essa arquitetura é muito cheia de regras, de números, de matemática. Então, as proporções, a proporção áurea, a dimensão, a relação de proporções de todas, elas são todas equilibradas. Não é necessário que você seja um Oscar Niemeyer que faz um traço assim e fica tudo lindo. Você segue as regrinhas e a coisa fica razoável, fica pelo menos bem resolvida. E quando o Camaranda tem um dote artístico, como o caso do Paulo Mendes e tal, aquilo acaba virando, ele soma as duas coisas, porque ele tem uma bagagem cultural para saber realizar proporções adequadas, exatas e tal, e tem a criatividade ali. Então, eu diria isso. Curiosamente, hoje a gente vê aqui, mesmo em Curitiba, a quantidade imensa de prédios com pretensões neoclássicas. Porque é mais fácil aceitar e é mais difícil errar. Ele está com as coisas, as relações entre altura, tamanho de janela, não sei o que, essas coisas são regrinhas mais observáveis. Então, às vezes, uma pessoa pretensamente moderna pode fazer uma barbeiragem mais grosseira. Qual é a colisão de ideias que tinha esse prédio onde os arquitetos estavam, essas duas escolas se encontravam, pré-inauguração de Brasília também, que é aquela história, eu acho fantástica. Então, eu, logo que eu me formei, eu fui convidado para trabalhar com o Eduardo Nis de Mello, que era já um ícone, um cara importante. Ele me chamou, até fiquei espantado. Joel, me disseram que você é bom, eu falei, opa, obrigado. Então, você quer vir trabalhar comigo aqui? Então, só que ele estava, nós saímos de uma situação muito difícil. ele tinha sido um arquiteto que tentou fazer uma arquitetura brasileira, nacionalista, mas com a formação do Mackenzie, neoclássica e tal, não sei o quê. Então, ele começou a usar o colonial, ele achava que ela era a arquitetura brasileira. E ele passou a ser o cobrão do colonial, Então, no Jardim Europa, Jardim América, está cheio de casas que ele fez. Ele não só projetava como construía as casas, casas coloniais, bem resolvidas e bem desenhadas, mas com aquele telhadinho colonial, aquela coisa toda. E estava muito bem. Na época, nesta época, ele tinha um baita de um terreno, estava construindo uma casa lá no Morumbi, ali perto da casa do Brat, que depois ficou a casa do Beio Pinhatai, não sei o quê, essa coisa toda. e aí, de repente, ele foi convidado, ele foi convidado não, ele soube de um congresso de arquitetos em Montevideo. Ele, como gostava muito da arquitetura, ele resolveu ir no congresso. E chegou no congresso, uma surpresa. A arquitetura que ele estava fazendo não era o que os caras falavam, como a contemporânea, como a atual. E o Rio de Janeiro já estava muito à frente. No Rio de Janeiro já vestiu o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer, os irmãos M. Roberto, o Afonso Reidi. Então, era uma turma já pesada da arquitetura contemporânea e moderna. Alguns deles foram ao congresso. E o Eduardo chegou lá e falou, nossa, estão pisando na bola. Estou lá em São Paulo fazendo esse colonial, achando que estou sendo brasileiro, não sei o que, mas já tem um outro tipo de atitude aqui e tal. Aí ele voltou a São Paulo e resolveu, quando ele chegou a São Paulo, descobriu que São Paulo também tinha. Ele é que não sabia. Já existia o Vila Nova Artigas, já existia o Varsavsk, que era formado na Europa, já existia o Rino Leve, que foi formado em Milão também, e depois foi para o Brasil, mas ele era brasileiro. Então, tinha vários arquitetos que já estavam praticando arquitetura moderna. Ele começou a reunir esse pessoal e tal. E aí tinha uma outra questão vigente naquela época, que era o... no Rio de Janeiro havia sido fundado o Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB. E, em São Paulo, o Cristiano, que é o Estóquilo da Neve, tinha fundado a Escola Paulista de Arquitetura, cuja tema era, arquitetura é, como eu falei, é uma arquitetura, deveria ser... Neoclássica. Neoclássica. Então, era como se cada estado fosse fazendo o seu Instituto de Arquitetos e tal. E aí, quando ele descobriu aquilo, ele começou a reunir os arquitetos que tinham aquela visão já moderna. Ele me lembra até que ele falou com um artigo, e o artigo falou, olha, Joel, olha, o Eduardo, eu não acredito que os arquitetos, porque os arquitetos são muito desligados, não são, não têm esse costume de se encontrar, de fazer coisas, mas eu aceito, qualquer coisa que se fizer aí, vamos ver se a gente consegue formular. Aí ele conseguiu reunir um grupo razoável e fundou o Departamento de São Paulo. Esse foi o principal cuidado e o mais importante. Ele não fundou um outro Instituto de Arquitetos. ele fundou o Departamento de São Paulo do IAB. E mais do que isso, eles acabaram fazendo um prédio, incorporando um edifício, que foi o prédio do Instituto de Arquitetos do IAB de São Paulo. Esse prédio é muito bom do ponto de vista da arquitetura dele e é um prédio onde eu fui trabalhar. Assim que eu informei que o Eduardo Dias de Mello ficou primeiramente com o andar inteiro, o último andar lá em cima, foi eleito o primeiro presidente do IAB, depois teve um segundo mandato e estava a coisa caminhando muito bem. Então, neste Pé de Veja, por exemplo, quando eu fui trabalhar com o Eduardo, ele estava saindo de uma encrenca, porque ele tinha fundado uma empresa de pré-fabricação e quando você começa a industrializar e pré-fabricar as coisas e você industrializa um erro, repete um prejuízo gigantescamente. E ele quebrou. Perdeu muito dinheiro e estava numa situação muito difícil, teve que vender tudo, vendeu a casa, vendeu o último andar do IAB, vendeu os negócios todos e acabou indo morar na chacra do pai dele e vinha para a cidade no caminhão do leite, assim, de manhã, porque não tinha mais nem automóvel, porque ele também já tinha vendido. Aí, quando ele estava nesta fase, o Oscar Neymar, que estava construindo Brasília, porque Brasília foi fundada em 1960, não é? E ele foi trabalhar em Brasília, na Nova Cap. Ele foi um dos que ajudou a construir o Palácio da Alvorada, aqueles prédios principais lá de Brasília. e... e aí, ele foi trabalhar, ficou lá uns anos, conseguiu sair do sufoco, assim, foi quando ele voltou, alugou um pedaço do último andar, onde tinha sido o escritório dele, e nessa época ele me convidou para trabalhar. Eu me formei em fins de 59, né? em 1960, em abril, foi a inauguração de Brasília. E aí, eu fui trabalhar com ele e esse prédio era, assim, fantástico, né? O Eduardo ocupava o oitavo andar junto com o Rubens Canerviana e o Ricardo Sivris, que eram os arquitetos importantes, tá? Depois, no sétimo andar, tinha Oswaldo Corré Gonçalves, tinha o Reino Leve, no sexto andar, tinha o Fábio Penteado, no quinto andar, tinha o Vila Nova Artigas. Então, era um bando de arquitetos extremamente importantes, conjugados. E tinha o prédio, o próprio departamento era lá embaixo, nos dois andares eles tinham doado para o departamento. E mais do que isso, o que funcionou muito foi que tinha um restaurante do estudo de arquitetos. Esse restaurante era um elemento de encontro dos arquitetos quase que diariamente. Então, o original até lembrando aqui, é interessante, que essa história se repete em Curitiba no edifício Barão. Quando eu era criança, eu levava lá o café da manhã para vocês, quando vocês subiavam à noite para os concursos. E a colisão que aconteceu em São Paulo, aconteceu também no Paraná, vocês fizeram acontecer anos depois. Só para lembrar isso, eu acho. É mesmo, mais ou menos não tinha alguma coisa a ver, mas com menos densidade, porque lá o prédio era todo, só de arquitetos. E aí, um dia, nós estávamos sentados numa mesa lá, aí vira alguém e fala assim, puxa vida, nós somos uns araras, olha aí, Brasília vai inaugurar semana que vem, nós estamos aqui, não vamos lá. Uma coisa importante de arquitetônica a nível mundial. Aí o outro fala, mas olha, eu já tentei, não tem avião, não tem ônibus, não tem nenhum lugar em nenhum hotel, não tem como ir para lá. Para ir para Brasília de automóvel, você tinha que ir ao Rio de Janeiro, pegar o caminho de Belo Horizonte e dar uma volta e chegar em Brasília porque traz, tinha uma linha reta para São Paulo, mas tudo estrada de terra. Aí nisso a gente estava lá, não tem coisa, aí o artigo é que estava na mesa, levanta, vai lá para dentro, daí a pouco ele volta e fala, olha, falei com o Vital Brasil, arquiteto, que mora lá em Brasília, disse que a casa dele está cheia de gente, mas se vocês quiserem levar um colchonete em uma toalha, podem ir para lá, ficar na casa. Aí a gente resolveu ir, assim, em menos de meia hora, depois nós já tínhamos combinado tudo. Alguém lá falou, tem uma Kombi, a Kombi é ótima, porque vai um dirigindo, o outro fica acordado, aí o outro dorme no chão, o outro no banco, o outro no chão, o outro no banco, seis pessoas, é perfeito. Aí juntamos seis ali e fomos a Brasília. Fizemos uma viagem meio desesperada de última hora pelo interior de São Paulo, com mapinhas do tempo ainda, parando só para comer e ir no banheiro e tal, e vai em frente, levamos 17 horas de Kombi lá e chegamos lá na véspera da inauguração de Brasília. E aí foi uma coisa muito fantástica, porque você veja, além de ter feito isto, estar lá, nós estávamos com a Artigas, a Artigas estava na Kombi, nós estávamos com outros arquitetos interessantes e tal, então essa conversa, porque o Artigas, ele era um arquiteto que não, que era professor o tempo todo, ele era o melhor professor da FAO, disparado, o cara que mais teve importância na formação de arquitetos em São Paulo, e além de tudo, ele tinha algumas características, ele era um socialista, declaradamente comunista, não tinha nenhum receio de dizer que ele era comunista e pronto, então ele ficava o tempo todo fazendo proselitismo daquilo que ele acreditava que era, duas coisas importantes na vida dele, primeiro, que os arquitetos poderiam ajudar a salvar o mundo, segundo, que a solução de direção, ou que o socialismo era a saída para o mundo também, então ele ficava o tempo todo conversando e analisando e conversando e essa presença dele era um ganho, assim, informativo, sensacional. Bem, já falamos da fase lá de São Paulo. Conta um pouquinho da cidade universitária, que eu acho que é uma coisa interessante. Ah, é. Um dos projetos interessantes, no tempo que eu estava no Eduardo Nunes de Mello, foi o projeto da cidade universitária, em que eles convidaram lá um grupo grande, cerca de uns 12 arquitetos, os mais importantes de São Paulo, para fazer o plano diretor da, hoje, cidade universitária. E eu era o anexo ao Eduardo Nunes de Mello, que foi um dos convidados. Então, essa presença com todo esse grupo aí foi uma coisa também muito interessante. todo mundo dando as suas opiniões, palpites, fizeram o traço, desenharam o plano diretor. Depois que eles estabeleceram o plano diretor de como é que ficariam as diversas escolas, foram distribuídos os projetos individualizados para os arquitetos que estavam participando daquele grupo. O Vila Nova Artigas ficou com o projeto da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é, até hoje, talvez a sua principal obra, um ícone da arquitetura moderna brasileira e com a responsabilidade de ser o prédio do curso de arquitetura da FAO. O Eduardo Nunes de Mello, com quem eu trabalhava, ficou com o setor residencial dos estudantes. Nós estávamos muito envolvidos com as obras de Brasília no escritório. Tinham feito vários projetos para Brasília e os projetos para Brasília eles eram sempre muito grandiosos, sempre muito urgentes, feito com muito entusiasmo e a gente fazendo aquilo o tempo todo o escritório tinha uma atividade grande. Nem todos esses nossos projetos de Brasília se transformaram em obras, mas a Confederação Rural Brasileira, a Confederação Nacional do Comércio foi exemplo de obras lá do escritório de Eduardo que saíram e foram construídas em Brasília. Teve um grupo de prédio também residencial. Então, a gente pegou essa parte residencial da Universidade de São Paulo, a gente talvez um pouco influenciado por aquele perfil de Brasília, nós fizemos prédios de sete andares, porque os sete andares é um edifício que tem o conforto do elevador, mas também se não tiver o elevador você consegue subir, que era o alojamento dos estudantes. Então, no fim, o projeto deu doze edifícios que foram dispostos assim ao longo de uma linha de circulação, criando uns pátios entre eles mais ou menos amplos, que seriam os espaços dos estudantes para fazerem esporte, para se encontrarem essa coisa toda. E esses edifícios foram construídos e quando a gente fez esse projeto houve o Pan-Americano em São Paulo e eles resolveram usar seis blocos pelo menos como alojamento dos atletas. E eu me lembro de um dia que o Eduardo chegou no escritório e falou olha, estivemos lá com a comissão de obras lá, com a comissão que veio verificar como é que está a preparação Pan-Americano e aí o pessoal falou assim, alojamento vai ser aqui. só via as fundações. O cara falou, olha, faltam quatro meses para para o Pan-Americano. Vocês estão dizendo que vão ter seis prédios aqui de sete andares por mais ou menos cerca de 40, 50 metros de comprimento cada um e nós acreditamos se vocês disserem e insistirem em dizer que está certo, mas parece meio complicado e tal, né? a tal da comissão de avaliação acabou dizendo isso, colocou lá que eles mesmo não tinham visto nada ainda, só a fundação. Esse projeto foi interessante, foi o primeiro grande conjunto no Brasil para que usou uma pré-fabricação chamada de canteiro, quer dizer, fabrica no próprio local da obra, da estrutura. As peças eram pré-bordadas e montadas e realmente em quatro meses conseguiu se fazer os prédios, os seis prédios e o alojamento funcionou. Depois de uns anos lá com o Eduardo, eu recebi um convite do Luiz Forte aqui de Curitiba para vir trabalhar aqui no IPUC, que era um organismo que já tinha uma certa repercussão nacional. São Paulo não tinha uma estrutura de planejamento estruturada, às vezes tinha alguns projetos e tal, mas São Paulo era muito mais improvisado e Curitiba a gente percebia que estava na época ainda que dava para coisa acontecer. Então, essa atração de vir trabalhar em planejamento urbano foi uma das motivações importantes de eu me mudar para Curitiba. Eu diria que teve outra que foi mais curiosa que foi o Fontenelle que foi o nosso lá em São Paulo ele foi nomeado diretor de trânsito e armou uma bagunça impressionante em São Paulo. O trânsito ficou completamente engarrafado eu me lembro que eu levava 3, 4 horas para chegar no escritório então era um horror e nós morávamos num apartamento muito pequenininho e naquela altura nasceu a nossa filha e o Renato já estava vindo a caminho e para Neuza minha mulher ela precisava mais mudar de apartamento do que mudar de cidade mas ela topou rapidamente vir para Curitiba porque nós íamos sair daquele apartamentinho pelo menos e e aí a gente mudou-se para Curitiba em fins de 67 então isso significa o seguinte que eu venho descendo na vida nasci em Minas fui para São Paulo e enfim depois vim parar em Curitiba em Curitiba geograficamente eu vim descendo eu costumo dizer um pedaço mais bonito dizendo assim eu fui parar em Minas para uma decisão da Cegonha ela que levou lá para casa dos meus pais depois eu mudei para São Paulo com 4 anos de idade para uma decisão dos meus pais mas para Curitiba eu vim para uma decisão minha eu já estava grandinho já tinha 30 e poucos anos e resolvi mudar para Curitiba então eu daí para diante vim morar em Curitiba depois de uns tempos eu quer dizer logo chegando aqui a gente teve que montar o escritório depois eu recebi convite para dar aula na Federal fui professor na Federal depois quando da fundação da PUC eu fui convidado a dar aula também e fui professor do do quinto ano da PUC e nessa primeira década era a questão dos concursos nacionais que estavam muito em pauta isso aconteceu muito interessante porque o Eduardo Nunes de Mello apesar de ser um arquiteto consagrado um cara que já tinha prestígio ele adorava fazer um concurso o concurso é uma coisa maluca do ponto de vista prático porque entram uma centena de concorrentes pelo menos às vezes um grupo de 60 80 entrega o trabalho e o júri acaba dando três prêmios e aproveita assim um projeto mas no entanto parece um desperdício uma perda de tempo um esforço exagerado de trabalhos que depois não serão utilizados mas o Eduardo tinha a teoria dele que eu acho muito convincente em que o concurso era uma uma renovação do escritório porque no concurso a gente tinha que fazer mais do que apenas a solução do problema tinha que fazer uma proposta que atraísse o pessoal decidir que a nossa era melhor do que as outras e eu participei com com o Eduardo em São Paulo em diversos concursos importantes um deles foi da Assembleia Legislativa talvez o mais importante e nós ficamos em segundo lugar e depois a gente participou de uma coleção grande de concursos e sempre dava na trave em segundo lugar e o segundo lugar é o mais difícil de todos porque a gente acha que o nosso é melhor do que o primeiro e o pior é que normalmente é mesmo é uma questão de opinião não existe uma medida de qualidade para saber se esse projeto é melhor que aquele tão preciso assim e é uma questão do júri que toma aquela decisão então a maior dor de cotovelo que dá é pegar segundo lugar em concurso quando a gente mudou para Curitiba a gente trouxe um pouquinho dessa empolgação de fazer concurso porque eu já tinha tido uma série de premiações lá e tal mas aí logo nós acabamos montando um escritório aqui em Curitiba que era uma delícia nesse escritório tinha o Leonardo Oba que é um cara que desenha uma parvalidade tinha o Guilherme Zamoner que desenha mais do que o Oba em alguns aspectos mas arquitetonicamente o Oba é mais preciso digamos assim ele é mais o desenho dele é mais arquitetônico o do Guilherme é um desenho pelo desenho ele desenha por algumas revistas internacionais até ele é muito bom e eu que sempre tive alguma dificuldade com o desenho o desenho é uma ferramenta importante para o arquiteto mas não é tudo o desenho é o jeito de você transmitir a ideia se você consegue transmitir a ideia com os desenhos que você consegue fazer ou com os desenhos que seus colegas conseguem fazer seus companheiros de escritório conseguem fazer depois disso apareceu um cidadão lá uma vez chamado Reginaldo Reinhardt que veio pedir para trabalhar mostrou os desenhozinhos que ele tinha ele falou nós estávamos precisando de gente começa aí depois a gente decide o que você vai ganhar aí ele começou a trabalhar trabalhar aí eu me lembro que a nossa primeira conversa foi assim olha Reginaldo a rigor você tinha que pagar para trabalhar aqui mas você pelo jeito está aprendendo rápido então por enquanto você vai ganhar isso aqui era uma alinharia lá de hora a hora provada mas uns dois ou três meses depois que esse estudante apareceu ele já era o cara que melhor desenhava lá dentro da turma do escritório e começou a assumir uma importância dentro do quadro ele acabou indo fazer começando a fazer Mogi das Cruzes e tal porque tinha passado no vestibular depois voltou fez a PUC fez a PUC você é da primeira turma da PUC é a primeira turma da PUC eu até fui o Paraninfo eu fui o professor do quinto ano do primeiro quinto ano de formatura e entre eles estava o Reginaldo que depois veio trabalhar no escritório mais tarde ficou parte da coisa e depois quando até a gente meio dividiu o escritório eu fiquei com ele montando um escritório adiante esse escritório nosso que constava basicamente então do Oba do Guilherme do Reginaldo do eu e tinha mais variações aí de coisas entrava em tudo quanto era o curso que parecia e o mais escandaloso era premiado em quase todos os concursos então aí nós começamos a ganhar primeiro lugar também então eu me lembro que alguns anos depois veio uma moça que estava fazendo fazendo um trabalho de doutorado sobre a importância dos concursos na arquitetura brasileira e tal ela veio e falou eu queria te entrevistar porque você tem esse trabalho esse e esse numerou assim quatro eu falei tem mais alguns ela falou ah é qual estão eu peguei botei lá eu tinha 26 prêmios de concursos tinha nove primeiros lugares obras construídas a maioria delas alguns prédios grandes como o BNDE no Rio de Janeiro centro de convenções Pernambuco o anexo do plenário aqui que chama agora Tancredo Neves então o nosso escritorinho ali virou uma pedreira porque ele ganhava entrava ou não ganhava o mais escandaloso da história é que depois que eu parei de fazer porque o concurso a gente não pode ficar um mês inteiro ou dois meses fazendo um projeto porque vão entregar um monte de projetos então provavelmente a perspectiva é de não ganhar nada a maioria absoluta dos concorrentes não recebe nem de volta o que ele gastou na cópia mas é uma faxina no escritório no sentido de renovação de ideias de troca de inventar coisas e o concurso acaba sendo útil mesmo que a gente não ganhe mas nós tivemos a sorte de pegar uma fase ali muito boa com muitas premiações e no fim tem um problema contrário que é por exemplo nós fizemos o centro de convenções de Pernambuco e ganhamos o concurso e assinamos o contrato e tínhamos que entregar o projeto todo em seis meses e esse projeto deu mais de mil folhas de desenho o jornal deve ter desenhado umas duzentas mas aí o o negócio era tão tão ocupava tanto que aí você nesses seis meses não fazia mais nada então o que aconteceu que o escritório não criou uma clientela em Curitiba ele foi um escritório que viveu dos concursos que ganhou nós fizemos o BNDE no Rio de Janeiro que é uma obra de noventa e tantos mil metros quadrados lá no no centro da cidade ao lado da Petrobras Petrobras é um projeto também de um grupo paranaense até a gente ajudou a desenhar um pouquinho mas quando eu cheguei em Curitiba eles tinham acabado de ganhar o concurso e esse negócio de ajudou a desenhar era uma tradição né quando um escritório estava muito apertado falou vem aqui me ajuda porque e às vezes iam os arquitetos para para a sala de alguns amigos ajudar a completar desenhos que tinham prazo de entrega ali que tinham que ser cumpridos mas então essa fase do do escritório e o escritório era um escritório divertido era um escritório alegre porque a turma era toda muito brincalhona e a gente tinha muito também estudante principalmente da PUC naquele momento que eram os nossos desenhistas a PUC dá em aulas de manhã e o estudantado ia para lá de tarde quando chegava às oito e meia a gente já tinha combinado com o restaurante ali embaixo descia para comer uma macarronada lá que era baratinha porque a gente já tinha combinado ia lá dez caras comer cheguei a ter dezessete alunos da PUC trabalhando no escritório para produzir da primeira turma da PUC eu acho que quase todos passaram para o escritório da turma de formados foi uma extensão da própria universidade e o pessoal acaba aprendendo no escritório também a gente acaba dando a chance deles também nos ensinarem ou produzirem e palpitar porque o escritório era bem democrático e divertido cheio de brincadeiras João, uma curiosidade de um leigo quando se fala eu sou jornalista fala de desenho época antes do computador é um talento né o desenho no papel hoje apelando o teu movimento a comparação hoje do arquiteto de antes e do arquiteto atual o talento continua pela criatividade mas a facilidade de execução é muito maior hoje é quase impossível você imaginar um escritório que está tocando um projeto com 17 pessoas porque o computador faz isso entendeu você faz um desenho de um tamanho e precisa numa escala e precisa fazer numa escala maior naquele tempo você tinha que começar a desenhar de novo o grandão eu preciso de uma escala é não era gilete mesmo raspando ali porque quando já estava a Nanquim feita em alguma correção nós tínhamos que raspar depois lixar bem para não borrar e desenhar de novo no Nanquim ali em cima e tal então as correções eram muito traumatizantes muito desgastantes e e o desenho principalmente a qualidade de você quando você faz o estudo aquele anteprojeto que precisa impressionar as pessoas eles olharem e falarem pô isso aqui é bom e tal o layout o layout a perspectiva essa coisa toda nisto eu tive uma questão que claro me ajudou muito no ponto de vista funcional e que me atrapalhou de uma vez do ponto de vista operacional de eu aprender porque eu sempre estive trabalhando comigo caras que desenhavam muito melhor que eu que era o Oba depois o Guilherme depois o Reginaldo todos eles desenharam de desenho com muita qualidade então eu não precisava fazer o desenho esse tipo de desenho de apresentação a gente só discutia trocar não, peraí mas a elaboração e ali é uma técnica que é pessoal é incrível o Oba é capaz de começar a fazer uma perspectiva sua pela sombra do olho depois o nariz e tal e aí a pouco tá lá então é um mundo assim de qualidade pessoais assim no desenho e arquitetura no fundo o pessoal pensa que é só desenho ah, é um desenhinho na verdade o desenho é a ferramenta importante mas ela é apenas a transmissão da ideia transformação da ideia no 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 produto fora dos espaços que a arquitetura projeta na verdade dos espaços né é o eu eu falo muito sobre isto com os alunos né a gente desenha parede desenha piso desenha forro e tal mas o que a gente projeta mesmo é o que a gente não desenha é o espaço é o que sobra ali é o que é então a perspectiva em alguns projetos eu diria que tiveram muita importância aqui pra gente pra própria cidade pra sequência por exemplo o IP Instituto Previdência do Estado que ali na Inácio Lustosa aquele foi um dos primeiros projetos que eu fiz junto com o Luiz Forte quando eu vim pra Curitiba um desnível de uma rua pra outra de quase 10 metros aparentemente uma encrenca na verdade foi muito bem usado porque a gente fez uma rampa chega aqui e essa rampa faz entrar no segundo no terceiro nível eu tenho dois níveis pra baixo dois níveis pra cima e entro no meio isso diminui muito o fluxo de necessidade de elevador a escada acaba funcionando melhor e tal segundo eu preciso de luz interna então ele tem um vazio central que ilumina lá a parte de atendimento médico que ficava de um lado e a outra atendimento previdenciário do outro a parte de atendimento médico as esperas ficavam em torno deste vazio todo ali com muita iluminação o médico circulava pelos contornos pra não cruzar com o paciente ele só encontra dentro do consultório e tal então é um projeto que é bem resolvido do ponto de vista de solução de circulações e tal mas o grande negócio dele é o espaço aquela delícia de o cara olha vê ah, escuta olha a parte de radiografia no andar de baixo não sei o que então a circulação fica muito mais intuitiva muito mais perceptiva sem você pisar por milhões de avisos de placas e tudo então a espacialidade é a peça-chave nós temos um outro projeto concurso do anexo ao plenário que hoje chama Tancredo Neves que é um prédio triangular na verdade ele é um L e o vidro faz a diagonal aqui e cria um vazio interno já entrou alguma vez na sala dos deputados tem a assembleia legislativa aqui e esse é um anexo ao lado e essa forma ainda triangular ela resolvia um probleminha que a gente tinha o prédio é mais alto do que a assembleia a assembleia é muito mais importante ali é a sala dos deputados é a sala das leis então ele tinha que ter resolver uma dicotomia que são duas verdades antagônicas ele tinha que estar necessariamente perto e desejavelmente longe então você faz um triângulo você encosta lá e afasta aqui então essa foi a saída conceitual de resolver a dicotomia da proximidade necessária e o distanciamento desejável agora quando a gente fez aquele vazio a gente falou em vez de fazer a esquadria fechando o prédio a gente fez um caminho mais curto aqui e gerou um prédio direito de sete andares isso gera um espaço interno completamente diferente que todo mundo circula ali vendo aquilo e participando daquilo e ainda gerou uma massa de ar presa ali dentro que foi denominada na época por a gente por um microclima em que o sistema de ar-condicionado ao invés de lançar a mão do ar externo lança a mão do ar do microclima interno então veja no verão eu tenho aquilo eu tenho uma exaustãozinha lá em cima eu abro embaixo e a circulação do ar se faz por convecção ali por um pouco de esforço mecânico e eu tenho lá dentro muito menos calor do que lá fora então o ar-condicionado tem que trabalhar menos no inverno eu bloqueio aquilo um vidrão ali esquenta aquilo e fica uma estufazinha lá dentro é muito menos frio do que lá fora então sempre uma condição mais amena menos calor no verão e menos frio no inverno deu uma redução de carga térmica da ordem de 30% para o ar-condicionado então esse projeto além da gente ter ganhado esse concurso que foi um concurso também aqui que participaram os principais escritórios de Curitiba a gente depois mandou ele para o IAB Nacional e ele ganhou o prêmio do melhor edifício de fins públicos do ano então ele foi teve uma repercussão grande prédio ecológico e tal porque era a década de 70 começava-se falar bastante preservação ganhos de energia essa coisa toda que agora é quase que uma uma bíblia diária né mas na época ele foi uma novidade interessante professor Joel Ramalho com na arquitetura e a vida recreativa a vida social em que você se notabilizou depois do Mackenzie quando era amador da seleção brasileira como é que foi sua vida no clube curitibano como recreativa e como também participante como jogador de vôlei é eu joguei um pouquinho de vôlei aqui ainda os veteranos aqui nós chegamos a disputar um campeonato até com o com o Joaquim Miró pai do do desse presidente e a gente tinha um timezinho interessante era gostoso a gente jogava porque a a mãe do do Miró eu acho que o pai dela é militar se não me engano e o quartel lá da base aérea era do cantal então ela conseguiu que a gente usasse aquilo a gente ia lá jogar num ginadozinho bacana e tal no quartel então eram eram jogos bem divertidos e bem bacanas eu me lembro que uma época ia haver um campeonato brasileiro juvenil e o time do Paraná estava pronto e aí convidaram o time para ir lá jogar com a gente e a gente jogou contra a seleção Paraná juvenil que estava indo para o brasileiro e foi um pouco trágica a situação porque nós ganhamos dele nós éramos todos uns velhos jogando contra eles e eles não esperavam eu me lembro da mãe do Birol como chama ela? Gisele fugiu o nome dela agora ela jogava muito bem vôlei também ela falou eu falei para eles que não ia ser fácil o jogo era difícil eles não queriam acreditar aí vieram aqui crente que eles iam dar uma sacada tomar uma surva então foi foi uma fase assim divertida mas dentro do Curitibano a coisa mais interessante que aconteceu foi a minha atividade ligada à natação eu quando eu fui para o Curitibano eu eu fui assim o o pessoal começou a nadar o Renato e a Regina que são dois mais velhos a Regina começou a nadar por problemas de dor de garganta e tal recomendação média faz natação que vai melhorar e tal aí a gente soube do Clube do Golfinho o Clube do Golfinho naquele tempo usava a piscina do centro israelita Berek Krieger tinha conseguido aquilo lá e tal e eu me lembro até que na primeiro segundo ou terceiro dia que ela foi para treinar ela nem tinha um roupãozinho novo ela estava com coisinha assim e tinha geado de madrugada e a piscina era aberta a piscina era aquecida mas ela saindo do vestiário assim ela pisou numa poça d'água a poça estava congelada eu falei nossa será que isso aqui vai ajudar a melhorar a dor de garganta dela mas olha santo remédio ela praticamente resolveu o Renato começou a nadar depois também em seguida e já acho que tinha cinco anos cinco anos de idade começou a nadar um pouco também para melhorias físicas e aí quando esse pessoal estava começando a aparecer já para competir esta coisa toda deu-se uma encrenca uma briga de técnicos lá no golfinho não sei o que e tal e aí eles resolveram disseram assim mandamos os dois técnicos embora porque eram dois argentinos tinha um argentino que estava aí que eu achava que era um cara bem coisa e o outro que tinha sido trazido que era um treinador muito observador e tal mas que estava afim de ganhar logo o coisa e aí esse segundo treinador ele treinava um pouco forte demais estava chegando na hora mas aí eu eu neste neste caso aí eu fiquei eu fui professor eu fui diretor de natação depois do Curitibano porque a gente acabou se mudando para o Curitibano não eu fui só diretor de natação eu fui lá para o Curitibano eu já dei eu só não morri afogado mas nunca competi não competi umas vezes de máster tem até uma ou duas medalhas de máster de andador de 60 a mais porque agora o máster nada de 5 e 5 anos tem uma categoria né 60, 65, 70 e eu competi uma ou duas vezes mas a natação foi muito interessante e os meus filhos todos foram nadar os primeiros e o Renato por exemplo acabou indo a duas olimpíadas com a natação então isso de repente criou um outro tipo de status inclusive na natação paranaense que mais gente foi atrás e tal e foi foi bem bem interessante uma atividade que foi muito satisfatória passou no basquete também não? participei eu eu digo uma coisa as vezes pode parecer brincadeira eu acho que eu jogava melhor basquete do que vôlei eu fui convocado para uma seleção que chamaram Paulista de Novos era até 21 anos era como se fosse um sub-21 de hoje ia ter um campeonato brasileiro de Novos essa seleção tinha o Vlamir Marques tinha o Amaury esses dois foram considerados dois dos melhores jogadores do mundo e tinha como é que era o nome eu me lembro muito os nomes dos outros mas era todo o pessoal que depois o Maíro de Ponta Grossa não era o Maíro Almiro já era um pouco mais velho que a gente já estavam já estavam na outra categoria já é o Baros que jogou com você ou não? quem? já é o Baros não, eu joguei em São Paulo só basquete e aqui brincamos um pouquinho de basquete no clube mas nunca participei de nenhum campeonato oficial mas em São Paulo digamos eu me lembro que o time do nosso colégio Batista que eu falei que a gente inaugurou as quadras chegou a fazer jogos assim mas muito bacanas e a gente tinha uma e era curioso isso porque nós nunca tivemos um técnico era todo mundo reunido ali combinava antes o que ia fazer então nós éramos os nossos próprios técnicos eu tive algumas incursões nesse campo curiosas também eu fui o técnico da seleção paulista universitária que foi disputar o campeonato em Minas Gerais o brasileiro universitário nós ganhamos o campeonato o Adolfo Guilherme que pra mim era o melhor técnico do Brasil era o técnico da seleção universitária mineira e ele gostava muito de mim a gente conviveu muito com a seleção brasileira e ele dirigiu a seleção brasileira algumas vezes e ele veio e falou poxa como é que você me fez isso aí me deu um banho porque o que aconteceu é que na época desse campeonato tinha acabado de valer a invasão do bloqueio antes quando você passava a mão era invasão era falha agora quando ele acabou de invasir o cara levantava perto você não podia encostar na bola antes do atacante mas você fechava a bola ele estava perdido então aquilo que o nosso time treinou que foi olha está valendo a invasão vamos treinar isso aí nós chegamos lá e trucidamos os adversários foi uma coisa gozada então a minha única experiência assim maior eu fui também dirigir um ano o juvenil do Adamos que a gente ganhou um campeonato mas era coisa menorzinha mas eu fui nessa seleção universitária para ter uma ideia do que significava isso é o seguinte pouco depois eles convocaram a seleção brasileira universitária seis jogadores de Minas do time que perdeu da gente de 3 a 0 e dois de São Paulo e era uma verdade das pessoas entendeu do aparente jogo das pessoas o que nós fizemos foi um jogo melhor e um bloqueio muito mais preciso e demos uma surra neles que eles não esperavam então foi uma uma coisa eu queria contar uma historinha também que aconteceu no cinquentenário do IAB do Paraná foi feita uma comemoração dos 50 anos de fundação do Instituto de Arquiteto do Paraná aí fizeram um jantar lá fui até lá no prédio do Museu Oscar Neymar e e aí eu tinha sido um dos diretores presidente do IAB então todos os ex-presidentes que estavam ali ganharam uma plaqueta que usava as datas das coisas e tal homenagem e tal todo mundo subiu depois levantou-se um arquiteto lá o Salvador Ruinhoto que era da diretoria e falou olha a diretoria se reuniu também e resolveu fazer mais uma premiação e ela vai premiar o arquiteto de destaque dos 50 anos do IAB aí ele começou a falar do arquiteto o arquiteto não sei o que formou-se em São Paulo talvez seja o forte porque o forte para mim era ter um peso muito grande na coisa o secretário de Estado e aí ele foi indo e de repente começou a dizer as pessoas com quem esse arquiteto trabalhou e foi descrevendo e falando e aí eu falei bom só pode ser eu e aquilo me soa assim como porque eu sabia eu sei dos padrão que nós temos de arquitetos aqui no Paraná e arquitetos foram secretários de Estado arquitetos foi prefeito arquitetos foi governador de Estado foi presidente da UIA então tem um nome assim fantástico e tal mas o cara insistia em dizer o nome dos meus companheiros de escritório e dizendo que isso depois fez aquilo e fez aquele outro depois trabalhou com fulano depois trabalhou com fulano e falei nossa e tal de repente ele encerra anuncia o meu nome eu levanto sem saber o que fazer e vou lá aí eu me lembro que eu caminhei pensando o que eu vou dizer de repente eu cheguei e falei salva e aí eu falei bom eu tinha pensando o que que o que dizer o que que está acontecendo aqui mas eu acho que você já deu a resposta Salvador você enumerou todas as pessoas que trabalharam comigo e como eu arquiteto muito e tenho certeza que arquitetura é um trabalho de equipe é um trabalho que tem que ser debatido discutido e tal eu quero então aceitar no nome de todo esse grupo que você falou essa homenagem e e aí dividir com eles o privilégio dessa premiação e dizer que eu tenho muito orgulho de as coisas que eu fiz que eu pelo menos participei delas sempre bastante e tal e aí concluo e aí então concluindo respondendo a sua pergunta eu ia perguntar que você inicia falando do seu pai e tem aquele episódio do alemão eu sempre gostaria de falar do que que é o negócio do alemão não é o meu pai eu não não cheguei a comentar que o meu pai por ser um autodidata num num local em que não havia onde aprender a não ser através dos livros e a literatura mais técnica mais avançada era o alemão meu pai aprendeu o alemão aprendeu de uma forma incrível porque depois disso mesmo na na nos milhares e nas empresas que ele trabalhou ele teve que negociações com máquinas com coisas então ele ele lia o alemão ele escrevia em alemão ele correspondia em alemão e não falava uma única palavra porque o alemão pra falar é mais complicado e ele nunca teve a oportunidade de falar com ninguém então eu acho eu me lembro uma uma vez uma prima eu tava conversando com ela e de repente surgiu o assunto do meu pai e tal e eu falei poxa ela falou ué você não sabia que o teu pai era um gênio aí eu de repente falei não ele nunca me passou isso pela cabeça mas eu sei que meu pai não era não deixava de responder nenhuma pergunta que fosse feita pra ele ele sabia pra mim e eu como criança achava que todos os pais eram assim os pais sabiam tudo e porque o meu velho era impressionante assim e foi esportista jogou tênis foi campeão em juiz de fora de tênis e de coisas e tal então o velho foi assim um 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 digamos um um alvo assim pra gente seguir como padrão você ia concluir eu ia concluir da história lá do prêmio é bom você tava dividindo com os teus colegas né é dos prêmios e eu tive algumas oportunidades de premiações também né o instituto brasileiro me me deu a medalha Oscar Nehmeyer né que é o prêmio da arquitetura máximo num congresso lá em Pernambuco que eu fui com os meus filhos me resolveram me dar um susto lá na hora porque quando eu tava lá na frente recebendo a medalha eles levantam e abrem uma faixa assim e a faixa tava escrito pai você é o nosso medalha para a vida então eu acho pra concluir eu vou usar uma frase do Roberto Carlos esse cara sou eu não mas eu eu acho que fala falha um comentário a mais ainda assim eu acho que toda essa tua trajetória ligando a vida e o esporte talvez faça de você uma pessoa singular no sentido de que você sempre soube montar equipes de uma maneira como poucos né eu acho que isso tem a ver assim com essa tua formação com esse teu jeito de perceber potenciais de juntar um aqui de juntar um ali eu acho que isso faz de você uma figura diferenciada no processo porque como você mesmo disse não existe uma obra individual as obras são sempre coletivas e esse princípio do coletivo ele vem disso tudo de saber que você não ganha o jogo sozinho o time tem que ser bem montado eu acho que isso é a singularidade tua pouca gente eu conheço que tem essa capacidade é o esporte leva a gente a esse raciocínio coletivo as vezes é muito melhor você dar a bola pro outro que tá mais fácil ali de fazer o gol do que você tentar ser o herói da partida e por a perder é uma chance possível grande né então eu acho que eu tive muita sorte nas minhas equipes nas minhas participações o próprio Eduardo Nes de Mello assim parecia uma sequência da escola assim fantástica conviver com ele com aquele grupo todo que fez a FAO o projeto lá dentro isso tudo foi muito 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 interessante o nosso o nosso equipe curiosa eu falei do nosso timezinho de basquete lá do do colégio Batista e a gente não tinha técnico mas a gente o basquete é mais fácil do que o vôlei até e muito mais fácil que o futebol no sentido que você pega a bola com as duas mãos entrega onde você quer você pode ser mais preciso entendeu então você pode ensaiar muito mais coisas nós tínhamos algumas jogadinhas que a gente inventou lá que eu nunca tinha visto antes que era a saída rápida né eu pulava muito essa coisa de eu pular eu tenho uma impulsão muito muito forte talvez um pouco consequência a gente morava nas perdizes num bairro que é tudo cheio de descidas e eu gostava muito de andar de bicicleta então eu chegava em casa faltava uma hora e pouco pro almoço eu saia de bicicleta e ia pro Pacaembu Pacaembu era um bairro que não tinha cruzamentos só tinha a via principal as outras ruas eram todas de alimentação daquela ainda era um loteamento novo naquela época então você andava e tal e não tinha câmbio a bicicleta pra subir a ladeira vinha que vinha então quando eu comecei a fazer esporte na CM eu percebi logo de cara que eu pulava mais que os outros e depois isso era muito útil no vôlei e no basquete então na saída do basquete que o Luiz levanta a bola e você salta e pega e disputa com outro eu levava a vantagem sobre jogadores muito mais altos que eu e isso dava uma condição pro nosso time que a gente o cara estavam crentes que eles iam pegar a bola porque afinal tinha um cara desta altura aqui pulando comigo eu já deixava um ali do lado e a gente já ele tal então ele ele pegava a bola eu empurrava ele jogava desse lado pra todo mundo se voltar pra esse porque tinha um cara nosso correndo já pelo lado de lá e em 3 segundos eu tinha feito 2 a 0 começava o jogo assim com uma velocidade impressionante e depois isso foi outra questão era a marcação que eu também depois vejo hoje em dia um pouco isso acontecer mas naquele tempo juro que a gente nunca viu aquilo e que o nosso time fazia disfarçadamente pro adversário não descobrir quando você joga contra uma marcação homem a homem o jeito é você circular o corpo dando a bola do lado de trás fazer o que o pessoal chama até de 8 assim né pra livrar e quando você joga uma marcação por zona que os caras estão parados você circula a bola né chega assim aí o cara joga a bola pra cá aí você faz a defesa se mexer e você troca a bola não adianta trocar bola com marcação homem a homem você vai trocar vai jogar tem alguém marcando outro você tem que entregar na mão é mais difícil e tal então as marcações mudam o jeito de atacar e o nosso time marcava saltitantemente homem de repente virava zona homem em zona o cara é por zona aí começavam a querer trocar o passe aí quando o cara começava a trocar o passe a gente encostava cada um num aí o cara não conseguia mais trocar o passe aí ah peraí é por homem aí virava não sei o que aí a gente pegava recuava ficava parado ali então foi algumas coisas assim que foram fazendo que eu acho que estão ligados a isso tudo que o Reinaldo falou de equipe de planejamento de pensar e tal porque o esporte dá chance pra essas coisas todas principalmente o esporte coletivo que você tem uma equipe tem que jogar com os outros então é adicionar a humildade a capacidade de você quando escolher a equipe ter a humildade de se colocar na sua zona de talento como você falou dos desenhos você sempre botou a pessoa desta equipe que você montou na sua zona de talento assim eu vi você montar times de futebol na chaca times de basquete times de natação isso aí não é isso mesmo é isso mesmo a gente precisa sempre descobrir que a gente não tem todos os talentos tem gente que tem mais talentos em algumas fatias de talento tem que aproveitar elas todas e que as vezes eles também não sabem que tem principalmente isso ok